Olá, bom dia! Congresso Nacional promulga parte da PEC dos Precatórios, que viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil em 2022. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. Controladoria Geral da União celebra o Dia Internacional contra a Corrupção. Encontro em São Paulo discute as aplicações da internet com a nova tecnologia 5G. E a indústria brasileira de defesa e segurança atingiu no mês passado recorde nas exportações. 9 de dezembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Congresso Nacional promulgou ontem parte da PEC dos Precatórios, que viabiliza o Auxílio Brasil. Entre os dispositivos promulgados estão aqueles que não sofreram alteração no Senado, depois de terem sido aprovados pela Câmara dos Deputados. Um deles é o que estabelece novo cálculo para o teto de gastos, que passa a considerar a variação da inflação de janeiro a dezembro de um ano, e não mais como funcionava, que considerava a variação de julho de um ano a junho do ano seguinte. Segundo cálculos da equipe econômica, essa mudança deve abrir um espaço no orçamento de 2022 de cerca de R$ 65 bilhões, o que permite o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 para 17 milhões de famílias no ano que vem. Vamos ouvir o que disseram os presidentes do Senado e da Câmara após a promulgação de parte da PEC. Os membros deste Congresso Nacional foram muito conscienciosos e souberam dar prioridade ao que interessa ao povo brasileiro. Porque é disso, principalmente, que trata esta emenda constitucional, fruto de uma promulgação de parte comum dos textos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com um senso de urgência que recomenda o combate à fome e à miséria no nosso país. O que importa é o que essa PEC vai gerar de segurança jurídica para o excesso de precatórios que existem no Brasil. Toda dívida tem que ser paga e reconhecida, mas absolutamente dentro de um limite de teto de gastos que nós temos que enfrentar. O Dia Internacional contra a Corrupção é celebrado nesta quinta-feira, 9 de dezembro. A data é resultado de uma Convenção das Nações Unidas, assinada em 2003, no México, por países membros da ONU, entre eles o Brasil. Aqui no país, um dos órgãos responsáveis pelo combate à corrupção é a Controladoria Geral da União. O ministro Wagner Rosário explica que a CGU vem fechando acordos de leniência com empresas que cometeram irregularidades na prestação de serviços à administração pública. Em relação à corrupção, esse ano nós fechamos cinco acordos de leniência que vêm de casos de corrupção, que vão render aos cofres públicos 1,8 bilhões de reais. Desde 17, que nós já assinamos 17 acordos de leniência, nós temos aí 15,4 bilhões de reais, sendo que 5,5 já estão na conta ou do governo ou das empresas estatais que foram lesadas por esses atos. Nos acordos de leniência, as empresas que cometeram irregularidades concordam em assumir a culpa e fazer a devolução de valores incorporados indevidamente, em troca da redução da pena e da possibilidade de participar de licitações federais. A tecnologia 5G foi tema de um encontro em São Paulo, que discute até o dia 17 deste mês as diferentes aplicações da internet na sociedade. São apresentadas as novidades do setor com o objetivo de melhorar a oferta dos produtos e, com isso, a inclusão digital do país. Um dos pontos centrais do encontro é a tecnologia 5G, que começa a chegar ao Brasil a partir do ano que vem. E uma das principais mudanças é a velocidade, que poderá ser 100 vezes mais rápida do que na tecnologia atual. O leilão do 5G aconteceu no mês passado. Um dos principais investimentos é levar a internet a 39 milhões de pessoas de áreas mais remotas e de difícil acesso, que ainda não se conectam à rede. E que vocês, com a coragem ímpar, descobriram o mercado, exploraram com coragem esse mercado e possibilitam que a mensagem chegue àqueles locais mais distantes. Durante a abertura, o presidente Jair Bolsonaro, por meio de um vídeo, destacou as mudanças que aceleram a inclusão digital do país. No setor de telecomunicações, com o leilão do 5G, o Brasil deu um excepcional passo avançando nas políticas digitais. O leilão do 5G, maior leilão de radiofrequências da América Latina, alcançou mais de 47 bilhões em investimentos. Resultado superou a soma de todas as legislações anteriores realizadas pela Anatel, demonstrando que o mercado continua confiante no Brasil. A indústria brasileira de defesa e segurança atingiu no mês passado um recorde nas exportações. Além de vender para outros países, o Brasil tem atraído investimentos estrangeiros no setor. Armamentos, munições, tanques, drones militares, aviões, produtos fabricados no Brasil por indústrias do setor de defesa e segurança pública. Itens usados pelas forças armadas e polícias e também vendidos para outros países. A tecnologia que é vendida em mais de 150 países do mundo. A base industrial de defesa e segurança é competitiva. Claro, em certos países, certos nichos são passíveis de uma penetração do que em outros. Em novembro deste ano, a base industrial de defesa atingiu o recorde de 1 bilhão e 500 milhões de dólares em vendas de produtos para o exterior. O valor é mais do que o dobro do registrado em 2020 e quase 28% maior do que em 2019, antes da pandemia. A expectativa é chegar a 2 bilhões de dólares em exportações até o fim de dezembro. Uma das medidas que ajudaram no crescimento veio do BNDES, que em 2020 passou a financiar a indústria de defesa. O banco, numa atuação histórica, passou a autorizar o suporte ao financiamento de equipamentos de defesa e segurança pública. Por incrível que pareça, o nosso banco de desenvolvimento até então, por normativos próprios, estava inviabilizado de fazer isso. A gente conseguiu mudar isso de forma técnica, de forma diligente, prudente e com toda a governança. O setor de defesa e segurança gera quase 3 milhões de empregos diretos e indiretos e representa 4,78% do PIB, a soma das riquezas produzidas no Brasil. Segundo o governo, além de exportar, o país tem atraído investimentos estrangeiros. Conseguimos penetrar em mercados que antes tínhamos as portas fechadas. Temos trazido um volume muito grande de investimentos para o Brasil. Só neste ano já se estabeleceram 4 empresas, algumas em fase de estabelecimento e 6 em sondagem para se estabelecer no Brasil. Isso significa também mais tecnologia, mais e melhores produtos, mais emprego, mais renda, maior competitividade. Para o governo federal, o fortalecimento da indústria de defesa é uma prioridade. Prevista na política e na estratégia nacional de defesa. E um importante instrumento para contribuir com a recuperação econômica nesse período de pós-pandemia. Por isso, temos atuado com o objetivo de derrubar barreiras, aperfeiçoar o marco regulatório do setor e inovar as soluções que ampliem o financiamento e as garantias aos investidores. O Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, aumentou a taxa básica de juros da economia para 9,25% ao ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a última decisão do COPOM. Ontem, o COPOM, que é o Conselho de Política Monetária, se reuniu pela última vez, em sua última reunião oficial deste ano, ordinária, e decidiu aumentar a taxa Selic, que é a taxa de referência para toda a economia, em 1,5%. Para isso, nós trouxemos uma arte para você, preparamos uma arte pela nossa equipe de produção para mostrar para você como funciona essa questão da taxa Selic. Então, a taxa Selic, que é a taxa referencial de juros que afeta toda a economia, ela está em 9,25% ao ano agora, após esse aumento de ontem. E não deve ter, em princípio, nenhum outro aumento, uma vez que não há nenhuma reunião marcada oficialmente, não haverá nenhuma reunião ordinária. Se houvesse nenhuma reunião extraordinária. Para este ano, então, estamos com esta taxa. Isso se deve, basicamente, ao fato da inflação não ter cedido, especialmente no segundo semestre. Apenas para mostrar a importância da inflação, do alcance que ela teve este ano, nos últimos 12 meses, ela está em 10,67%. E, o que é pior, de acordo com a expectativa do mercado, segundo o boletim FOX, tal como publicado na última segunda-feira, a taxa este ano de inflação medida pelo IPCA, que é o nosso índice oficial, deve ficar em torno de 10,18%. Temos que aguardar, naturalmente, os resultados dos índices de novembro e dezembro, mas, provavelmente, a inflação vai estar entre esses dois números, entre essas duas grandezas. Já para o ano que vem, temos uma expectativa de queda, com a inflação, provavelmente, estando em algo em torno de 5%. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. As iniciativas que se destacaram na rede SUS de cuidados à pessoa com deficiência foram premiadas pelo Ministério da Saúde. A cerimônia também marcou uma década de consolidação das políticas públicas que garantem os direitos desses brasileiros. Há 10 anos, é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite, que garante aos brasileiros com deficiência cuidados especiais, sobretudo na saúde. De lá para cá, muitas iniciativas surgiram para ampliar e aprimorar esse atendimento. E a premiação do Ministério da Saúde, criada este ano, vem para destacar as melhores práticas. Uma década dessa política pública que tem trazido tantos benefícios para os brasileiros de uma forma geral. O Sistema Único de Saúde é uma ferramenta fundamental para que esses direitos sejam implementados. Das 93 experiências inscritas, 5 foram contempladas. 3 em Minas Gerais, uma no Rio Grande do Norte e uma em Pernambuco. A APAI de Contagem, em Minas, venceu com o melhor projeto de intervenção precoce nas pessoas com deficiência. Temos como principal objetivo atender as famílias e usuários para que tenham autonomia, independência, favorecendo uma qualidade de vida para as pessoas com deficiência. No Brasil, 24% da população tem algum tipo de deficiência. São cerca de 45 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. O desafio da rede de atenção é acolher, garantir mais acesso e inclusão e transformar a realidade local. A construção das políticas públicas de saúde voltadas às pessoas com deficiência escuta os seus gestores locais. E mais, abre espaço à criatividade de cada um. É um governo que se constrói com legitimidade, porque se constrói com apoio na prática que vem debaixo do povo, do gestor, do enfermeiro, do médico, ou seja, de todos aqueles que estão no dia a dia das pessoas normais e correntes que vivem por esse país. Isso que nós vimos aqui é o SUS do dia a dia, que no dia a dia traz a esperança para aqueles que precisam de nós. Então, os centros especializados em reabilitação, do mais simples, o nível 1, ao mais complexo, o nível 4, têm o mesmo propósito, que é conferir dignidade para aqueles que buscam essas instituições. O presidente Jair Bolsonaro participou nessa quarta-feira da cerimônia de imposição da Ordem de Rio Branco, uma das principais honrarias do Ministério das Relações Exteriores. A comenda é destinada a personalidades e instituições civis e militares que desenvolveram ações e feitos cívicos relevantes para o Brasil. Criada na década de 60, a condecoração faz uma homenagem ao patrono da diplomacia brasileira, Barão de Rio Branco. Para rever as reportagens de hoje, é só acessar as nossas redes sociais. Ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho